Agora são 12 horas e 56 minutos no Agita Gol 98 especial com cheiro de título da Raposa. E foi agora há pouco, né? Terminou agora há pouco. Campinense e Souza 0x0 lá no Marizão, no Sertão do Estado. Jogo às 10 horas da manhã. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo para o Campinense que tinha vencido a primeira partida por 1x0. Espero que você saiba muito bem. E o programa de hoje especial é em homenagem ao Campinense e à sua torcida grandiosa. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E a Rede Farma adverte. A melhor jogada é cuidar da sua saúde e bem-estar com a economia. Passe na Rede Farma e aproveite ofertas imperdíveis para toda a família. Rede Farma, farmácia do menor preço. É da Paraíba. Rede Farma. Dantas Distribuidora. Variedade de produtos, preços de atacado e entrega segura. Dantas Distribuidora. Uma empresa do Grupo Almeida. Mais Cimentão. Mais Cimentão. Também está com a gente aqui no Agita Gol 98. Futebol entra em campo. E no Mais Cimentão a experiência e a confiança também dão show. Experiência e confiança. Quando o assunto é construção, o Mais Cimentão é especialista, trazendo sempre o melhor para os seus clientes. Mais Cimentão, campeão em tradição. E ainda, MixBet monte sua estratégia e seja um campeão brasileirão, Copa do Nordeste, campeonatos estaduais e internacionais. MixBet. Aposte na emoção. MixBet.com.br. Deixa eu falar para você também da Otto Sushi Bar e Vidal Motores. Promoção de aniversário de um ano do Otto Sushi Bar. Você quer um final de semana em pipa ou comer sushi de graça por um ano? Decisão difícil. É isso mesmo. No mês do seu aniversário, Otto Sushi Bar, em parceria com a Vidal Motores, irão sortear um ganhador que poderá escolher um desses dois prêmios. Para participar, basta seguir os perfis do Instagram Otto Underline Sushi Bar e Vidal.Motores. E confira o regulamento da nossa promoção. Participe e você vai ficar no aguardo. E aí? Quer praia ou sushi? Otto Sushi Bar. O melhor sushi da cidade. Vidal Motores qualidade em seminovos. Mais informações, arroba Otto Underline Sushi Bar. 12,58. Ficha técnica Campinense Souza. Souza, zero Campinense, também zero. O Souza foi a campo com Ricardo, Arthur, Rony Lobo, Marcelo Duarte e Wesley. Depois Douglas, Daniel Costa, Lineker, Juninho, depois Rodrigo Potti, Cassiano, depois Dentinho, Almirio, Wesley, Carioca, depois Gilson. Técnico Índio Ferreira. Rapaz, o Índio Ferreira já foi jogador e dos bons, né? O Índio Ferreira já jogou em grandes times como Flamengo, Juventude, grandes nomes, grandes times do futebol brasileiro. O Índio Ferreira. O Campinense atuou com o Mauro Iguatu, mais uma vez, mostrando a sua liderança e o grau de importância do Mauro Iguatu nessa conquista. Foi um negócio absurdo. Basta a gente lembrar dos jogos decididos nos pênaltis contra o Atlético, contra o Botafogo, as boas atuações também nas outras partidas. Ele chegou e mudou a parte defensiva, não somente com suas grandes defesas importantes, mas também a gente observa muito hoje em dia que não tem muitos goleiros que xingam, que cobram os zagueiros, que falam, né? Tem goleiro que não fala, que fica calado, caladinho, mas ele não. Um líder ali atrás, sabe jogar com os pés, é decisivo também na decisão de pênaltis e também foi decisivo com a bola nos pés contra o Botafogo. Então, Mauro Iguatu é um dos grandes nomes do Campinense nessa conquista. Felipinho também, Michel Benek, Cleiton e Vitinho, depois Ítalo, o time que jogou hoje. Rafinha, Patrick, Marcos Nunes, depois Juan Carlos, Marcelinho, depois Edinho, Matheus Regis, depois Aleph, também que contribuíram bastante durante essa arrancada do Campinense. E Cláudio, depois Joilson, técnico Ranieri Ribeiro. O que dizer do Ranieri Ribeiro, né? Ele estava até emocionado, as lágrimas vieram no seu pranto de alegria, de felicidade, após uma conquista que serve para o currículo, o cara que chegou e mudou a cara do time. Depois daquela trágica partida contra a fatídica partida diante do Bahia, 7x1, de repente, se não tivesse acontecido aquele placar que manchou um pouco da história do Campinense, que fica, infelizmente, sempre na memória, vai ficar, dos torcedores. Mas aquele momento difícil serviu para que tudo fosse modificado, com a saída do técnico Ederson Araújo, com a chegada de alguns nomes também, e o Campinense com um treinador que há muito tempo não se via, um treinador que simplesmente ainda não perdeu. Ainda não perdeu o Ranieri Ribeiro, que o time tem uma cara diante de suas limitações, que a gente não está aqui para dizer que é o melhor time do mundo, mas a própria vitória, no domingo passado, diante do América, por 3x0, já mostra que o time também se credencia a passar de fase na Série D. Então, essa conquista, o próprio desempenho do Campinense na Série D, faz com que a torcida se encha de esperanças, de dias melhores, e quem sabe aí o Ranieri, com os seus comandados, pode, finalmente, fazer com que o Campinense saia dessa incômoda Série D. 13 horas mais 2 minutos, este é o programa Agita, Gol 98, 9370, 4750, WhatsApp da Correio, vamos às mensagens.